O Allsport se apresenta direto do festiário O Vasco tem posse de bola, procura jogar de uma maneira correta, procura criar oportunidades Hoje, novamente, São Paulo teve duas chances possíveis de gol em bolas paradas E aconteceram os dois gols, uma cabeçada indefensável e a outra um outro tipo de jogada É muito complicado, é muito difícil você tentar analisar o resultado em razão daquilo que realmente a equipe tem procurado jogar Eu não posso reclamar aqui de falta de vontade, de termos uma equipe tentando fazer da maneira correta Tentando jogar, posicionado em campo, agora os resultados realmente não têm acontecido E isso é uma preocupação constante